Pessoal, nós estamos na multimarca C&L Jeans, vamos gravar aqui pra vocês. C&L é qualidade, menina do céu. Vocês não sabem, tem shortinhos desde o tamanho menor até o plus size, saindo por R$30,00. Tem uma promoção muito boa aqui. Vocês enviam correio, Bia? Sim, enviam. Envia correio, envia ônibus, então facilita pra quem mora longe. Vamos conhecer aqui. Bia, é isso mesmo que eu tava falando? R$30,00 qualquer modelinho desses? R$30,00 no atacado. No atacado, seis pecinhas. Olha esse que vai sair por R$30,00 pra você, menina. Ó, é um tamanho R$46,00 e é o tamanho R$46,00, tá? Não é o R$46,00, R$42,00, né? É R$46,00 mesmo. Olha, cada short tem um detalhe diferente. Gente, não tem como mostrar tudo, tá? Porque, né? Ó um paredão, imagina. Ó o tamanho dessa loja. Só pra vocês terem uma noção. Então não tem como focar em cada modelinho. Mas a gente tenta mostrar a maior variedade possível. Olha esse tamanho R$50,00 que vai sair também por R$30,00. Olha esse shortinho que top por R$30,00. Tá vendo? Olha, com aplicação. Bia, fala pro pessoal quanto que eram esses shorts. Pro pessoal acreditar em mim que é promoção mesmo. É, realmente. Esses shortinhos, eles estavam de R$50,00. R$50,00. A gente tá vendendo eles por R$30,00 no atacado. R$30,00 no atacado. Não é aquela galera que fala, ah, tá barato, mas eu só no atacado. Não, no varejo também você vai pagar barato. E tá R$35,00 no varejo. No varejo R$35,00? Ai, já gostei, Bia. Nossa, adoro. Adoro, Bia. Ó aqui, ó. R$52,00, gente. Vocês sabem que o Plus Size sempre tem um valor diferente, né, Bia? Mas aqui na CIL, né? É preço pro mesmo tamanho. Assim, ó. Tamanho, tanto o Plus Size... Olha esse que diferente. Tanto no Plus Size, quanto no tamanho menor. Olha aí esses shorts que diferente também. Tem desde o tamanho menor até o Plus Size vendendo aí na promoção. Ó, do R$36,00 ao R$44,00 também saindo R$30,00. Ó, gente, vou passar uma média dessas calças aqui, mas eu não vou focar em cada uma, tá? Nós estamos tentando focar nas promoções e na marca premium que vamos apresentar hoje, ó. Tem calças aqui no atacado saindo a R$37,00, Bia? R$37,00. Vende varejo? No varejo, R$45,00. R$45,00 no varejo, tá? Um preço ótimo também, né, Bia? Ótimo. Fala sério. Você também pode variar entre short e calça. Entre shorts e calça você pode variar também pra sair no atacado. Quantas pecinhas pra atacado aqui com vocês? O atacado é a partir de seis peças. Seis pecinhas já sai atacado. Ai, gente, dá pra aproveitar, né? Ó, olha essas calças de R$37,00. Tem muita coisa incrível aqui. Bia tá usando o C&L jeans? Sim, modelinho novo. Modelinho novo esse? Isso. Olha aqui. Esse aqui ele tá R$47,00 no atacado. R$47,00 no atacado. Perfeita, né? Ela vem com cintinho já, né? Ficou bem modelada, bem modelada. A Bia já tem corpão, então... Olha que bacana. Olha essa saia aqui que linda. R$30,00 também, Bia? Também. R$30,00 também. Ó. Ó o branquinho pro ano novo, galera. Que eu já tô com o pé no ano novo, já. É, gente, já tem que aproveitar e fazer as compras de ano novo também. É. No ano tá aí. Chegou a hora de vingar dinheiro. É, com certeza. E essas daqui, essas três, Bia? Essas daqui, elas são R$45,00 no varejo e R$37,00 no atacado. R$37,00 no atacado. Essas já são bermudinhas mesmo, né? Bermudinhas. E aqui um pouquinho pra vocês das Neon, que estão saindo também a R$30,00, né, Bia? Também a R$30,00. Essas sainhas são quanto? Essas mini saias também. Elas são de R$30,00 no atacado e R$35,00 no varejo. R$30,00 no atacado e R$35,00 no varejo. Olha essa. Essa também, Bia? Também. E essas da minha estavam R$50,00 também. Também estava R$50,00? E, Bia, e, Bia. Pessoal, tem as calças premium aqui também, que são da Fior, tá bom? É uma calça de mais qualidade, né? É um jeans mais reforçado, não é mesmo, Bia? É um jeans mais reforçado, né? Olha a elasticidade do negócio. 3%? 3%. Você tem que mostrar. Olha aqui. Da Fior. 42. Esse da Fior? Nossa, menina. 42. Nossa, 42? Olha isso, meninas. Tá vendo? Quem disse que eu não entro no 42? Entro. Entro. Né, Miriam? Fala sério. Eu vou entrar. Aqui, ó, tem mais da Fior também. Tá, vários modelinhos desfiados e tudo mais, tá vendo? Olha, tem muita coisa. Tem destroyer. E essas estão saindo quanto, Bia? Essas aqui, elas são R$57,00 no atacado. R$57,00 no atacado. Lembrando que atacado eu posso misturar, né? Olha essa, que linda. Detalhezinho, ó. Aqui a gente tem esses modelinhos desfiadinhos aqui em cima. Todos eles também com muito alastano, tá? Eles são do R$36,00 ao R$44,00. Do R$36,00 ao R$44,00. E eles são apenas R$47,00 no atacado. Esses aqui são... Ah, cargo aqui. Cargo super em alto, né? Nossa, menina, tá bombando, hein? Um bolsinho do lado. A gente tem também desse modelo sem um bolsinho na lateral. Essa daqui fica muito blogueira, gente. Pra quem quer um estilo mais modinha e mais em alta, esse aqui tá bombando, tá? Peças de R$3,00 por R$100,00 aqui, ó. Tem até calça plus size saindo a R$3,00 por R$100,00. Essa sempre tem, né, Bia? Essa sempre tem. Essa sempre tem. Tá vendo? Então vem pra loja. Essas promoções são só na loja, né, Bia? Só na loja. Só na loja. Porque assim, ó, gente. É muito difícil atender promoção no WhatsApp. Por quê? Porque acaba, né? Às vezes você quer um modelinho. Ali são peças que saíram da grade e tudo mais, ó. Tem calças aqui de 3% desde o tamanho menor até o plus size. Aqui nós temos a outra marca também de qualidade daqui da C&L Jeans, que é a Bambina, né? Bambina. Que também são jeans diferenciados. Tão vendo que elas têm todos os detalhes? Olha isso, meninas. Zipper na lateral. Zipperzinho aqui na lateral, nessa calça aqui, ó. Toda desfiada. Tem a caramela, as coloridas ali também. Ó. Olha essa, que top! Ó. Estilo larguinho. E essa também é da Bambina, tá? Ó. Maravilhosas as calças, gente. Muita coisa mesmo. Ah, que legal! Gostei. Calça com cinta. A calça com a cinta, menina, que tava todo mundo procurando. Esconder aquele segredo, né? É. Esconde aquele segredinho dentro da calça. Todo mundo tem. O pessoal fala, você emagreceu? Claro. Claro. É? Não, fala sério. Não, fala sério. O pessoal perguntar se eu emagreceu. Eu falo, sim. Claro. Lógico que emagreceu. Gente, lembrando, essas calças, elas tão muito em alta. Muito cliente veio aqui na loja, falou pra gente que tá... Goldou, o Braz não achou em campo nenhum. Aham. O nosso estoque também tá acabando, então quanto mais rápido vocês puderem... Essas de cinta, né? Essas acabam muito rápido. É melhor. Olha esses shorts aqui da Bambina, menina. Um arraso. Se sinto maravilhoso. Olha esse cinto. Que arraso, menina. Olha. Cara de boleto pagos, né? É. Ó. E olha o preço. R$45,00 no atacado. R$45,00. Com esses shorts, já com cinto, né? Maravilhoso. A gente tenta mostrar o máximo possível. Olha. Olha a variedade, tá vendo? Olha o shortinho que vem com uma pochete. Olha esse, que vem com a pochetinha branca. Dá pra montar muito look, né, Bia? Muito. Fala sério. E pra você que tá pensando em abrir sua loja, agora é a hora, gente. Tem muita coisa barata, muita coisa legal. E é a melhor aqui do plano pra você começar a revender também. Vamos usar um pouquinho das saias pra finalizar aí pra vocês, né? Gente, eu queria mostrar tudo. Mas tem masculino, né, Bia? Masculino. Tem de tudo. Tem o feminino, tem pra moda evangélica, mas também não... Pra quem não é evangélico, também tem, tá? Fiquem tranquilos. Olha o corte dessa saia aqui, maravilhoso. R$38,00 no atacado. Olha isso. Ó, tem vários estilos de saia. Eu tô aqui com a... Rafaela. Rafaela. Rafaela Rodrigues. Rafaela Rodrigues tá usando aqui look C&L jeans. Olha isso. Olha a saia como ficou. Ah, é da bambina? Olha. Essa tá maravilhosa, hein, Bia? Maravilhosa. E olha o corpo dessa mulher. Ah, não, é? Ai, não. Não dá, não dá. Aí fica difícil, né? Bom, tem saia no plus size também, Bia? Tem. Essa aqui, ó. Do 46 ao 54. Do 46 ao 54. E as outras varia, do 38 ou 40 até o 48. Não, depois que você viu, a Miriam tava usando o 42, gente. Tipo, o 42 veste bem, veste bem. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.